O Sonic, Sonic, fala comigo Sonic, responde Sonic Não me dirija a palavra que eu não misturo com gado Meus pimpolhos, estamos de volta porque aparentemente esse quadro fez sucesso A gente falou que se virasse ia dar certo e parece que virou, virou mesmo cara Virou, 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 tá beleza Está começando, obviamente, depois de vocês pedirem muito pra gente fazer de Sonic dessa vez O nosso maravilhoso quadro de... Tier List O quadro maravilhoso que vocês se interessaram não exatamente pra saber quais personagens eu acho mais legais ou não E sim pra vocês descobrirem quais são os meus gostos duvidosos pra algumas coisas Vocês são muito xereta, cara Arrebenta esse like e se inscreve se não é inscrito Eu sou o Lucas Almeida, dublador e apaixonado por games E você está na Tier List, dessa vez de Sonic Vamos nessa Vai começar Vai, vamos começar Parece que tem menos gente do que do FNAF Então já vamos pro primeiro aqui, meu brother O primeiro é o Lobinho, o personagem jogável do Sonic Forces Mas na verdade ele não existe Ele é um grande surto coletivo Porque ele na verdade é a representação de um personagem jogável que você pode criar pra ser você mesmo Mas com algumas limitações, né? No Sonic Forces, o Sonic já começa levando porrada Mas ele leva uma porrada feia E aí pega um cidadão aleatório, também conhecido como Lobo Pra salvar o mundo porque nenhum outro personagem de Sonic consegue ir salvar o Sonic sozinho por algum motivo Mas eu vou colocar no S de Sonic Forces Segundo, Metal Sonic A galera paga o maior pau pro Metal Sonic Porque o Robotnik criou um cara que corre tão rápido quanto o Sonic Na lataria dele, ó, faz barulho, faz barulho de lata Faz barulho, nossa senhora Caramba, Metal Sonic, você é super poderoso, hein? Vou botar você no S de super poderoso O GÊNIO Terceiro Ok, é nessa parte que eu começo a perceber que existem alguns personagens aqui Que ou eu não conheço Ou eu não lembro o nome Porque eu não joguei literalmente todos os jogos de Sonic E a fanbase vai me criticar por eu não saber dizer quem é quem Então, peraí Mil anos de curso e você não conhece o passarinho verde, né? Eu não conheço Não conhece Não Você sabe o que você é, né, velho? Você sabe o que você é POSER Mas não me julguem Porque eu não sou obrigado a saber quem é quem E quanto menos eu souber, na verdade, mais legal Porque daí eles podem ser quem eu quiser que eles sejam Por exemplo, esse periquito do Sonic Riders Que eu sei se o nome dele Pra mim ele vai ser o Louro José E eu gosto dele só por isso Tu vai pro A, cara Periquito do Louro José vai pro A Terceiro Esse brother Alguém sabe que brother que é esse? Eu me lembro o Bambi, por algum motivo Ele é um Bambi vermelho Parece, pô Olha lá Igualzinho Dá pra ver no brilho do olho Não Eu vou botar no C de cara legal Shadow O oriço Tá bom, esse aqui já tá mais fácil de saber quem é, né O Shadow, ele era legal Até a SEGA resolver fazer um jogo chamado Shadow the Hedgehog O personagem, ele é tão edgy Mas tão edgy E a SEGA resolveu fazer um jogo Praticamente livre para todos os públicos Em que um personagem do Sonic Usa armas de fogo realistas e letais E que podem matar qualquer um O que a SEGA tinha na cabeça? Eu já disse isso O que a SEGA tinha na cabeça Pra criar um jogo que o Shadow usa Glock Usa submetralhadora De verdade, cara Nem pra pintar o bagulho Pra ser colorido Pra tirar a vinha Pra tirar, sei lá, velho Aqueles desentupidor Que vai na testa da pessoa Assim Desentupidor Você só precisa de um abraço, mano D de... Descansa lá, vai Descansa lá pro lado Blaze the Cat Blaze a gatinha Ela é uma gata que tem uns poder de fogo muito louco Nunca tive muito contato com jogos em que a Blaze aparece, confesso Mas eu gosto dela, vou colocar no B de Blaze B de Blaze the Cat Próximo Mighty the Armadillo Armadillo, não armadilha Não quer dizer que o Mighty é uma trap, não, tá Ah, o Mighty é o Mighty mesmo, né Nossa, estou indo tão longe com as piadas de editora Eu não tenho amigos Nenhum editor é meu amigo Não Tá, nem joguei muito com ele, cara Você é recente, mas você é top Vou colocar você no... Essa moça aqui é do Sonic Boom Me fugiu o nome dela também Ela é muito legal Ela tem... Ela tem um costume de acumular coisas E mexer em revirar lixo Basicamente o que a maioria de nós faz hoje em dia O próximo é o Loro José Bambam Mas... Eu vou botar ele no B de Body Builder Aí, pronto, resolveu O próximo O maluquinho do tutorial do Sonic É o K.O.zinho K.O. 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 É tudo K.O. Eu lembro que em alguns jogos do Sonic Quando começa o jogo do Sonic Ele já vem com os tutorial pra cima da sua cara Os tutoriais dele são bem óbvios Você vai pro C de... Sai daqui, mano A gente não precisa das suas dicas Pelo amor de Deus Nossa, já chegamos nesse momento Uau Eu acho que já não é mais surpresa Pra ninguém o que vai acontecer aqui Mas beleza Rude Demete E ela nada mais é do que uma ladra interesseira Que vai atrás de ela Faz qualquer coisa para conseguir As suas joias Ela rouba o seu coração Tem gente que shippa ela com Knuckles E tem gente que shippa ela com Tails Mas a cega não é boba Ela tinha que criar um personagem Pra ter o perfil que a Rude tem Porque ela sabe que existem pessoas Que consomem o Sonic Nunca vá pro Google E procure Sonic Nas imagens Você vai se deparar com as coisas que os fãs fazem E cara, eu preciso classificar a Rude Não estamos nem na metade Aqui ó Hashtag não me julga Porque eu sei que você pensa a mesma coisa Amém O que? Você não pensa a mesma coisa? A Rude não vai Não Nesse lugar aí ó Não Da tier list pra você Não Tá Sonic ou Ouriço Mais uma opinião impopular Eu acredito que de Eu tendo sempre a gostar de protagonistas O problema é que do Sonic Eu não gosto Eu não gosto Ele é um protagonista Que ele sabe que ele é o protagonista E que nada vai acontecer com ele Então o Sonic Ele é convencido Ele adora um dogão completão Mas ele é um cara que se acha demais Cara Você tem que Tem que abaixar a bola aí Ô Sonicão É o Sonic adolescente Você precisa ser mais humilde Velho Pelo amor de Deus Cara Seja um pouco mais humilde Eu vou botar no C de Sonic Você C de C C de Cracudo Pra você cair na maldição Agora Knuckles Knuckles é um bicho louco Knuckles O Knuckles Ele é super bruto E super maneiro Eu acho que o Sonic & Knuckles Foi um dos primeiros jogos Que eu joguei Ele é o grande protetor Da Esmeralda Mestra O Echidna Muito casca grossa Ele dá porrada em todo mundo Ele tem luvas com espinhos Knuckles Knuckles Você é insano velho Mas eu gosto de você Eu vou botar no S de Sensacional O jeito que você é Nos jogos Cara Muito bom Muito bom Próxima Amy Rose Amy Rose é um pitelzinho de pessoa Pessoa ela não é Mas Não quer dizer que a gente Não pode gostar dela Talvez um pouco mais Do que o normal Ela é um personagem que Meu Ela vive atrás do Sonic Ela é apaixonada pelo Sonic E o Sonic de tão mala Que ele é Não é à toa que eu botei ele aqui Ele não dá bola pra ela Como é que alguém não dá bola Pra uma pessoa tão adorável Quanto a Amy Rose Não faz isso com ela Coitada Ela merece todo o amor do mundo Eu vou colocar a Amy Rose Na nossa Categoria suprema Com toda a certeza E segurança Do mundo Cara Quem mais gosta da Amy Rose Tá comigo Levanta a mão Você não vai ser julgado aqui Comenta aí Se você concorda ou discorda No que eu tô fazendo aqui Hoje Porque cara Existem uns personagens assim Que são Sensacionais Por exemplo Meu Aqui a gente tem a nossa Categoria Maravilhosa Das Y-Furries Você pega A Amy Rose Ruja Morceguinha E aí meu Se você junta as duas Porque a internet já fez fusão Aí fez a Amy Rose Casar comigo Só eu sei te fazer feliz Isso é castigo É tudo o que eu sempre quis Próximo Metal Knuckles Metal Knuckles É uma realidade? Ele existe ou isso aqui é fanart Ou é um surto coletivo? Algo me diz que Esse personagem não deveria estar aqui Se ele existe em algum jogo Me avisem Vou botar ele do lado do Metal Sonic Brother Que loucura é essa Agora essa mina aqui Meu brother Quem é fã de Sonic Conhece essa mina aqui Muito bem Vocês ficam me julgando Porque eu fiz a Tear de Y-Furry Quem não conhece essa mina Ela foi a humana Capaz de beijar o Sonic Na boca Beijão Beijão mesmo Ela e o Sonic Eles se pegaram lá no final Do jogo Sonic The Hedgehog Pegou assim ó Pegou assim ó Que lindo É uma cena Desgracenta De desconfortável De assistir Mas só pela Proeza De você conseguir Tascar um beijão No Sonic Moça Mostrando que Furries São reais Essa moça É um furro completo Cara Você vai no S Que audácia Velho Que isso Meu Deus Que maluco Que é esse brother Olha o jeito que ele tá Gritando aqui mano Parece que ele tá tipo Mas eu não sei quem é você Você deve vir do Sonic Lost World Ah que aliás O de trás lá Era Lost World Não era Colors Por favor gente Eu confundi Não me bate Pelo amor de Deus Lá no outro vídeo Que eu confundi Viu os Phantoms Com os Nightmares Vocês quase me bateram Nos comentários Mas a verdade É que o editor Cortou a parte Que eu tinha corrigido Isso E aí Eu fiquei passando De burro depois Editor Olha só O que você me faz Passar editor É Você deve tá rindo Da minha cara agora Né editor Mas eu sei O que são as coisas Tá bom Eu sei o que são as coisas Vou até falar um negócio Aqui Pra todos os inscritos Aí Parada séria Todo ser humano Erra Tá ligado Todo ser humano Erra Realmente Teve um erro Naquele vídeo Mas foi dele Ele é burro mesmo Pode arregaçar ele lá Errou mesmo Não cortei nada não Dá ban nele Eu só não sei O que é esse bicho aqui Mas eu gostei Do grito dele Ele vai por ranquear Muito bom A próxima é Creamy Creamy Eu acho ela Uma pessoa muito simpática De verdade Pessoa não Lucas A gente tá falando De Sonic Já é segunda Terceira Quarta vez Que você comete Esse erro Não é pessoa Pelo amor de Deus Mas você é super simpática Cara Tu vai no mesmo lugar Da mulher que tem a audácia De beijar o Sonic Eu gosto de você Você é uma pessoa simpática Da hora E agora Tails Miles Miles Tails Prower Ele é muito engraçado Cara Porque eu conheço Relatos de amigos Meus Que Quando descobriram Que Tails Era na verdade Um garoto Era Garoto não Meu Deus É tudo personagem Furry O mundo virou de ponta cabeça Tá ligado Eu sempre soube Que o Tails Era macho Mas causa uma certa Confusão na galera Porque ele é um bicho Simpático Fofo Tails Cara O Tails É o maior Garanhão Garagara Garagara Garanhão Garagara Garanhão Pega mina De montão Vem no som Do batidão Vai descendo Até o chão Até o chão Até o chão Essa sua carinha de feliz Não engana ninguém Mano Calma aí Tails Fica aí que eu vou criar Um bagulho exclusivo Pra você Você é o grande Garanhão Da série toda Velho Eu crescer Eu quero ser que nem você Tails E sabe assim Um dia eu tenho esperanças Com a Emy Ou com a Rouge Ou com a Emy Rouge Seria meu sonho E foi assim Que ficou a minha cheer list Sonic Olha isso Meus pimpolhos Pois é Você concorda comigo Ou discorda de migo Como é que ficaria A sua cheer list Quais são as suas Waifus Furrys Não Não Vem comentar Que você não gosta Desse tipo de coisa Porque é só De você clicar Num vídeo de Sonic A gente se conhece A gente se conhece Aqui você é bem vindo Quais são os próximos Franquias Ou outras coisas De que eu posso fazer Cheer list Deixa suas sugestões Aí nos comentários Depois você arrebenta Esse like Se inscreve Se não é inscrito Clique em alguma coisa Que vai aparecer aí na tela Pra você ver mais conteúdo bacana Vai que você perder Alguma coisa bem legal Vou ficando por aqui Muito obrigado por tudo Aqui foi o Lucas Almeida E esse foi a cheer list Do Sonic Do Tails Dublando Coisas Falou Depois Você ama Tchau Tchau